Oi gente, tudo belezinha? É, sabe onde eu tô? É lá, ó, tá escrito lá atrás, né? Prado Novo, bairro Cidade. Ó lá, ó, é um novo bairro, vai virar uma cidade, né? Que vai ser muito grande. Então tá começando aqui um bairro novo. E domingo tu tem a oportunidade de tá votando numa nova política. Eu te peço teu voto. Como esse bairro aqui tá começando, tudo novo, ajeitando, fazendo as coisas direitinho, vamos fazer a política também. Dia 15, neste domingo, vai lá e vota. 43210. É eu, o alemão Dom Pajor. E 55, Dimas Prefeito. Belezinha?